Oi pessoal, tudo bem? Então, né gente, tô aqui mais uma vez pra gravar o vídeo pra vocês e o vídeo de hoje é minha playlist de funk, tá bom gente? Então, eu vou mostrar alguns funk que eu tô escutando, que eu mais escuto aqui no momento, tá bom gente? E espero que vocês gostem, se vocês gostarem, deixe o seu like, não se esquece de deixar o seu like e se você veio por acaso, alguma coisa assim, ó, você se inscreve no canal, tá bom gente? Ativa a notificação e vambora pra playlist de funk! Pessoal, minha primeira música é do MC Kevinho, Olha a Explosão, tá bom? E aí, Jorginho! É mais uma do Kevinho! Cê acredita? Cê acredita! Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Gente, minha segunda música é do MC DD Pam 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 Lá... E aí... Vai! Delícia! Joga esse bumbu papai Joga esse bumbu papai Gostosa! Vai! Delícia! Joga esse bumbu papai Minha próxima música é do MCG15, Meu Pau Te Ama. Meu fechamento é você, mozão, eu não preciso mais beber e nem fumar maconha, minha sua presença me deu onda, o seu sorriso me dá ronda, você sentando, mozão, me deu onda, que vontade de fuder, garota. Eu gosto de você fazer o que? Meu Pau Te Ama, que vontade de fuder, garota. Eu gosto de você fazer o que? Meu Pau Te Ama, meu Pau Te Ama, meu Pau Te Ama, meu Pau Te Ama, caralho. Pessoal, e a próxima música é do MC Davi, O Verão Está Chegando. O Verão está chegando pra praia desse geral, as novinha tão dançando, descendo de fudentão. Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa, imagina ela fazendo um quadradinho sensacional, imagina ela fazendo um quadradinho sensacional. Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa, imagina ela fazendo um quadradinho sensacional, imagina ela fazendo um quadradinho sensacional. Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional, imagina ela fazendo um quadradinho sensacional, imagina ela fazendo um quadradinho sensacional. Ai que vontade de fuder pra praia, já passou. Então pessoal, esse foi mais um vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se gostou deixe seu like, tá bom? Cliquem em gostei, tá bom gente? Se vocês vêm por acaso, se inscrevam no canal, não esqueçam de ativar o sininho e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!